7, 7, 3, barra 2011, 11. Reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2012. Relator, Diretor Julião Silveira Coelho. Em 22 de abril de 2011, as tarifas de fornecimento da Coelba foram reajustadas com efeito médio percebido pelos consumidores de 9,92%. Para o presente exercício, a Coelba encaminha uma proposta de reajuste médio de 2,10%. Em 11 de abril, a SRE emitiu a nota técnica 91. É o relatório. Conforme detalhado na nota técnica 91 de 2012, o reajuste anual das tarifas da Coelba conduz ao efeito médio de 6,57 a ser percebido pelos consumidores cativos. O quadro a seguir apresenta os itens de custo que conduziram a referida efeito médio. E aí está aí o quadro com as variações dos custos, a participação na IRT, a participação na receita. Chama a atenção que, embora tenha havido uma redução no valor dos encargos, sobretudo em razão da variação negativa da CCC, de menos 47,57%, a parcela A aumenta em razão, sobretudo, do aumento no custo de compra de energia, que teve uma variação positiva de 15,80%. Bom, e aí está, então, o índice de reajuste econômico de 7,53, ao qual se somam os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, de 3,19%, alcançando, assim, um reajuste tarifário com financeiros de 10,73. Com a retirada dos financeiros do reajuste anterior, no valor de 4,16%, chega-se ao efeito médio de 6,57%, que vai ser percebido pelos consumidores na forma do quadro constante do item 8. Eu passo lá o item 10 do voto, no qual destaco que a razão para o aumento da parcela A está relacionada ao aumento do custo médio de compra de energia, sobretudo em razão do ingresso no mix de contratação decorrente de leilões de energia nova. Também está destacado, no item 11, a redução da conta de consumo de combustíveis. Em relação à parcela B, houve aplicação de GPM subtraída do fator X, o que impactou o reajuste em 1,55%. Na sequência do item 13, estão os gráficos com a composição da receita sem e contributos. O gráfico padrão. Em relação aos componentes financeiros, merecem destaque o déficit de luz para todos, com repercussão no IRT de 1,86%, os valores a título de repasse e previsão da sobrecontratação de energia, 1,06% do IRT, e os subsídios no suplemento de energia e atividades de irrigação e aquicultura, perfazendo 0,89% do IRT. A tabela subsequente mostra a diferença entre o IRT solicitado pela COEB e o calculado pela SRE, e a maior diferença está na apuração das despesas com aquisição de energia, especialmente em fase de elevação do custo de energia térmica devido à previsão do PLD para os próximos 12 meses, e também o cálculo da CCC. Em relação ao aditivo que assegura a neutralidade dos encargos setoriais, sua aplicação levou, no caso concreto, a uma redução do IRT no valor de menos 0,21%. Disposto com base nos autos do processo 485004773 de 2011, voto pela emissão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da COELBA a partir de 22 de abril de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 6,57%. Fixar a tuja de estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da receita anual referente às DIT, as instalações de transmissão classificadas como DIT e o exclusivo, aprovar os valores da cota anual da CCC da cobertura tarifária relativa aos encargos de serviço de sistema de energia de reserva, homologar o reajuste da tarifa de energia referente à geração destruída proveniente da AFLUENTE, e aprovar o montante de custeio da diferença mensal de receita a ser coberta com recursos provenientes da CDE. É o voto. Ok, em discussão. Curiosidade aí, pelo visto, já definiram a tarifa da COELBA desde que os portugueses chegaram lá na Bahia, que é o de 22 de abril, começa a vigorar aí a tarifa da Bahia, da COELBA. Foi isso mesmo? Foi? Desde então. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Pode ser homologar a reajuste anual das tarifas da COEL a partir de 22 de abril de 2012, com o efeito médio para os consumidores cativos de 6,57%, 7,36% para os conectados em alta tensão e 6,15% para a baixa tensão. Também fixar as demais tarifas e encargos setoriais para o próximo período do telefário, conforme colocado no voto relator.